Semana agora, um avião da Azul, saindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, naqueles que estavam sobrevoando o Santa Catarina, eles observaram um objeto lá do Né identificado. Foi agora, há três dias. E o piloto, conversando com a Torre de Controle, perguntou se aquilo poderia ser um avião militar, alguma coisa, alguma manobra, e o radar não estava detectando nada. Foi agora, há três dias. E aí fica descartada aquela ideia do inconsciente coletivo, que você não aplica radar. Não, foi quase uma hora, foi quase uma hora que o piloto observou o objeto. Mas isso que você falou a respeito do misticismo dentro da ufologia, isso é uma das pragas que atrapalham o nosso trabalho, porque muitas vezes, por não ter cadeira em universidade, por não ter um estudo ainda reconhecido, a ufologia ainda é uma protociência. Sabe, ela está se transformando em pseudociência porque os ET Bilus da vida, essas bobagens que eles lançam por aí... Eu ainda tenho certeza, ainda tem os Bilus da vida, né? Isso aí joga a gente no mesmo balaio. É, pois é. É tudo a mesma porcaria. E nós não somos assim. Mas toda ciência sofre com isso, né? Ou seja, a geologia sofre com isso. Quando as pessoas perguntam para os geólogos se os cristais curam, então transformam o estudo dele em uma coisa mística. A mesma forma a medicina. Quando perguntam para o médico se ele acredita em curas espirituais, aquela coisa toda. Ou seja, acho que todo campo científico, ele tem o seu lado místico. Toda astronomia tem astrologia. Claro. E a ufologia tem as pessoas que acreditam que esses seres estão aqui para nos salvar, são seres de outras dimensões. De luz. Quer dizer, teorias variáveis que a gente não tem aqui como falar que são inverídicas. Mas dentro daquilo que nós pesquisamos, o fenômeno é um fenômeno real. Eu e o Alves já percorremos aqui essa região central de Minas, né? É.